Agora, vamos vir aqui para a região de Curitiba? Mais um golpe na área que vem fazendo várias vítimas entre usuários de celular. Hoje no Brasil nós temos mais de 260 milhões de linhas. Tem mais de uma linha por brasileiro. E normalmente, quase 80% dos casos, aliás mais que isso, smartphones. Esse celular inteligente, que nem o meu ali, que fica ali na bancada, que você vê todo dia eu mexendo, aquela coisa toda. Celular que são verdadeiros computadores, concorda? A todo momento a gente usa. E você precisa ter muita atenção. E por que eu estou dizendo isso? Cuidado com links que você clica no seu celular. Sabe por quê? Porque tem bandido agora que está dando um golpe diferente. É o golpe da mão fantasma. Você clica no link, ele invade o seu celular. E muitas vezes você nem percebe, mas o bandido está agindo, está roubando suas senhas, está roubando o seu dinheiro, está fazendo um monte de coisa. Sem você perceber. Quando percebe, você olha para o seu celular, ele está trabalhando sozinho. Aí já é tarde. Veja. Você já ouviu falar do golpe da mão fantasma? Não, nunca vim falar não. Não, não. Esse é novo para mim. Então é bom ficar atento porque este é um dos golpes do momento. O criminoso está em busca de uma oportunidade para acessar as suas informações. Mas para isso ele precisa que você clique em um link malicioso. E acredite, ele tem estratégias bastante eficientes para te fazer permitir essa invasão. O primeiro passo é ligar, mandar mensagem via SMS ou mesmo pelo WhatsApp, informando, por exemplo, que a vítima está com um problema com o banco ou com o cartão de crédito. Usa de parte das informações verdadeiras que são buscadas através das redes sociais ou de algum outro elemento que faça com que tenha informações reais da pessoa. E aí ele acaba passando mais informações e acaba instalando esse software malicioso na máquina, no aparelho dele. E aí quando a vítima clicar nesse link, já era. As informações e tudo o que ela faz no celular vão ser compartilhadas com os golpistas. Para piorar, a vítima não faz a menor ideia que o aparelho foi invadido. Esse sistema consegue fazer uma varredura e entender todas as informações. Então ele tem acesso a todos os arquivos do aparelho, do dispositivo. Ele consegue fazer a leitura desses arquivos também, tudo remotamente, sem que o usuário perceba. Mas calma, existem formas de se proteger. Ter um bom antivírus é uma delas. Geralmente os antivírus melhores e mais completos, eles têm as suas versões pagas. Então o que é normal alguns usuários realizarem? Ele instala o antivírus, mas ele busca uma instalação pirata. Então você já está sendo vulnerável já nesse processo de instalação. Segundo, desconfie. A partir do momento que você tem o seu celular travando demais, ou de repente parece que ele está meio com alguns bugs, ele fecha do nada alguns aplicativos, ou de repente você está fazendo alguma atividade e ele simplesmente trava tudo, pode não ser só o seu celular que é um pouco mais antigo, pode ser realmente esse uso em segundo plano. Também é imprescindível desconfiar sempre, ser cuidadoso, não clicar em sites ou links suspeitos. É sempre bom tomar cuidado. Sempre com o pé atrás ainda. Eu posso dizer que eu não tenho uma confiança 100% e as precauções são a chave para você não cair no golpe. Rapaz, confiança não tem nem na minha sombra, que quando eu estou no escuro ela me deixa sozinho. Não confio, não confio mesmo. A gente tem que confiar desconfiando sempre. Mas tome muito cuidado com links que você clica, com sites que você entra, o que você aperta nas redes sociais, de repente é um clique. Sabe aquele saiba mais? Ali o camarada monta um esquema para te pegar e leva tudo. Leva tudo. Quando você viu foi transferido o seu celular, você vai falar o que para o banco? Então muita atenção gente, muita atenção. Os bandidos vão se reinventando.